Fala, meus amigas e amigas, aqui quem fala é o Yuji e no vídeo de hoje, galera, a gente está aqui em mais um evento de low rider. E qual que é esse evento hoje, velho? É isso aí, galera. É um evento aqui que acontece em Nagoya, é o Speed Custom. É um evento que ele reúne tanto motocicleta, o carro modificado, customizado, o estilo low rider. Todo estilo modificado ele entra nesse evento, né? O estilo Speed Custom. Carro de pista, de velocidade, um carro customizado, né? E a gente vai trazer pra vocês aí um pouco de tudo que a gente vai ver aqui, hein? Cada moto, uma mais bonita que a outra, vários carros, pinturas, coisa mais linda. Igual aconteceu no outro evento. Pintura tudo perfeita, bonita. A gente vai mostrar a qualidade do evento pra vocês aí, espero que vocês gostem, ó. O logotipo da camiseta do YouTube, com o nosso nome, né? Atrás, ó, vira aí. Atrás do nosso nome, ó. Espero que vocês gostem, galera. Vamos aí, vamos filmar que tem muita coisa pra mostrar pra vocês. Tamo junto. As meninas curtindo o YouTube lá, galera. Ah, ó, galera, esse aqui tá preparado pra pista, ó. Olha os relógios de automíter, ó. Esse tá preparado pra pista. Só carro da hora, galera. Galera, ó, se liga nessa injeção aqui, ó. Ó, o V8. Boca. Ó a saída de escapamento aqui, ó. Nossa, que louco esse, galera. Olha a injeção eletrônica ali. Nossa senhora, Yudi. Galera, o estilo de injeção. Sobe, mas quando ele arranca, vai, ele sobe? Sobe. Esse sobe. É muito louco, né? Ó, essa moto são três cilindros, galera, ó. Motos são três cilindros. O barulho é muito louco. Olha essa daqui com termotape. Essa daqui tá com termotape no escapamento, ó. Olha que da hora. Muito girado, né, galera. Tá estilo customizado, ó. O estilo do tanque dela. A Busa é a moto preferida do Yui. A gente vai mostrar ela ali. Tem até um som, né, Yui? Essa daqui é a R1, ó. É. Ela tem até um som ali, ó. O sistema de som dela. Olha essa, galera. Que louco, ó. É tudo de inveja. Olha as munições aqui. Tudo de enfeite, né, mas olha que louco. Olha o escapamento, mano. O detalhe é muito da hora. Muito da hora. É isso aí, galera, ó. Galera, esse daqui é um look de vender. Vender cachorro quente. Vender cachorro quente, só que estilo low rider, né? Então, galera, a gente pensou no carro de comida, verde comida, mas olha o que que é, galera. Olha aí, galera, se liga. Aqui tá a mesinha, ó, a gente vê ali as coisas. Mas, na verdade... Olhando por aqui... É um carro de som, ó. Olha as motos aí, galera, muito chavosa. Olha o escapamento, galera, desse daqui. Essa moto verde tá muito da hora, galera. Essa moto verde tá louca, né? Olha o carburador, mano. Olha o carburador da bicha, velho. Olha o caminhão de escapamento, galera. É, não? Louca demais, cara. Essa daqui já é apropriada pra fazer corridas, né? É, essa daqui já tá montada pra corrida, galera. Vou mostrar algumas pra vocês aqui, ó. Olha que da hora essa daqui, galera. Olha essa, Harley, velho. Traseira só o buraco. Então, galera, nós estamos aqui no stand da primeira Car Club, só o carro com a pintura perfeita. Aqui é esse carro, galera. Essa é a pintura perfeita! Oh, é incrível! Aqui tem uma barraca de churrasco brasileiro. Eu vou filmar pra vocês o esquema aqui, muito louco. Vamos comer o churrasquinho aí. Não é não? Galera, a gente parou aqui e vamos bater um rango aí. Cano do Brasil aí. Churrasquinho. Churrasquinho. Estamos indo lá. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Tchau, tchau, tchau. Corvete tão chique, velho. Corvete tão chique. Então galera, agora a gente vai filmar aqui um carro que passou no filme dos anos 60. É isso aí galera, é um filme bem antigo e a gente vai mostrar os detalhes do carro pra vocês aqui. Tá até com áudio rolando, tudo da hora. Vamos lá ver. Olha lá, Yudi, olha que louco, cara. Né galera, é um painel. Quem que pilota isso aqui será, né galera? Galera, olha como que é o carro, galera. Olha que louco o volante, cara. Parece um carro do Jasper. Então galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aquele like maroto aí pra fortalecer o seu canal aí. Se inscreve. Tamo junto, é isso aí galera. Espero que vocês tenham gostado. Conteúdo aí de carro, igual o do vídeo passado. Mas teve algum diferencial, né? Algumas coisas diferentes. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto galera. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo aí. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho